O povo ficou sabendo de nada de novo e continua a caminhada. Tá todo mundo feliz, pagando seu condomínio, fingindo que tá vivendo seguro, até a próxima falta de televisão dentro do presídio dar problema, né? Ou até a falta da transferência do cara dar problema também. E aí você vai dentro do seu condomínio e fala, puta, agora eu não durmo em paz hoje mesmo, é isso mesmo? É, até o governador resolver de novo, entendeu? Mas por quê? Porque onde o Estado não chega, chega outra coisa. Exato. Onde o Estado não atende um preso que era pra o Estado estar fazendo aquele preso, se recensualizar. Mas não, todo mundo, não, o bandido não tem que ter chance, o bandido tem que comer o pão que o cachorro não cobre. E aí o Estado, é, mano, então é isso mesmo. Então vamos pegar o dinheiro da marmita, vamos pegar o dinheiro do pão de manhã. Aí vem a organização e cumpre a função que o Estado não tá fazendo. Entendeu? De proteger o cara dentro de um âmbito estadual. O cara foi preso pelo sistema e ele não tem segurança de estar preso, mano. Pra cumprir a pena dele. Então ele tem que entrar pra organização pra ter a segurança que o Estado que deixou ele lá dentro não dá. Olha que negócio cabuloso. O Estado sequestrou o cara pra morte. Se o cara não entra pra uma organização, ele tá desguarnecido lá dentro. Ele não é nada. Se ele entra pra organização, ele é criminoso mesmo. Ao ferido. Não é? Exato. Olha que negócio louco. E tudo isso por quê? Porque ele não conseguia cumprir normas de conduta social. Mas aí ele vai preso e tem que cumprir mil vezes mais normas lá dentro de conduta. Caralho, é foda. Então o cara sai na rua porque ele não consegue segurar um trampo, porque ele não consegue se adequar ao sistema opressor, porque ele vive numa comunidade muito pobre e ele tá revoltado também com várias questões. Não se adequa ao sistema e aí ele vai preso. Aí chega lá e os caras falam, ó, parabéns, você foi preso, não cumpriu as regras ali. As nossas é essas aqui, ó. Uau! Não olha pro lado, não olha pra uma mulher do outro, não faz aquilo, não pode ser Jack, não pode tal. O cara, ave maria, tudo isso aqui, é tudo isso aqui, ó, segue. Cultura é criminal, a partir de agora você é um criminoso. Você vai seguir a bíblia do criminoso. Nunca mais você vai ver a sociedade da mesma forma. Isso é cabuloso. E provavelmente, muitas vezes, vai sair devendo, né? Se ele for acessar um advogado que não é do Estado e é do crime, vai sair com a dívida, vai entrar nesse... É, é o pacote todo. É, é o pacote todo, é o Itoval. Até então, um cara de periferia que não valia mil reais, quando ele é preso, ele começa a articular dezenas de milhares de reais de ganho. O delegado ganha, o promotor ganha, o advogado ganha, o sistema ganha, esse cara começa a valer muito. Se você for fazer a conta do dia que o moleque descer preso, até a hora que ele sai da cadeia, o tanto de gente que foi envolvida no processo, alimentação, né, as marmitas, as coisas, tudo comprada pelo governo, tudo comprada pelo caro. Custa mais que escola, né? Rapaz, o cara, era melhor ter dado uma parte desse dinheiro pro cara e falado, ó, faz uma faculdade aqui. Exatamente. É, era mais barato, cara. É, exatamente, era bem mais barato. Ó, vamos reformar a casa dele aqui, ó, vamos dar dignidade, pôr ele do lado do córrego aqui. Inclusive, até o Bolsa Família é mais barato, né? Se não me engano, tá na ordem uns dois mil reais um preso custo. Ó, dentro do projeto social que eu coordeno, cada criança de gasto lá, mensal, sai trezentos e cinquenta, trezentos e setenta reais, né? Porque eu tenho que captar esse dinheiro todo ano, né, todo mês e tal. Então, almoço, a gente tem almoço, todo dia tem um prato diferente de almoço, né? A gente tem café da manhã e café da tarde. A gente tem os banheiros todos limpos, a higiene total do lugar, tem os professores. Tudo isso custa trezentos e setenta por criança. A Fundação Casa, a última vez que a gente foi ver lá, eu não lembro se era dois e setecentos ou três e setecentos, era tipo dez vezes mais pra não dar um rolo de papel higiênico. Você entendeu? Pra não dar um rolo de papel higiênico pro cara usar. Um monte de desvio no meio, né? Eu fui fazer um evento na Fundação Casa, o cara me pôs cento, cento e doze jovens no pátio e falou, é isso aí o evento. Eu falei, não, você tá de brincadeira. E os caras me rodeou tudo. Eu falei, é isso mesmo? É, não, é, não tem microfone, não tem nada. É aqui, ó. No gogó. E aí, mano, beleza? Não, conta aí você, e você? Conta aqui, conta aqui e tal. Porque já é pra você não voltar, entendeu? Claro que tem algumas fundações que já estão mais organizadas, que tem uma caixa de som, tem um lugar pra você sentar e tal. Mas eu fui muitas que eram em pé com todo mundo em volta, entendeu? Já é pra... Ou seja, não dá condição do cara se ressocializar nenhuma, né? Então a gente tem... Olha o tanto de questões que a gente tem aqui, né? Eu podia só falar, vamos resumir o debate. Você usa droga? É, exatamente, é. Você usa droga? Você é um psicopata? Não, não sou psicopata. Você é um charlatão, não sou charlatão. E pronto, vamos debater isso aí. Você não acha também um pouco, isso é a minha crítica, né? Até um pouco à esquerda. Ela parece que a direita consegue comunicar, e aí a estratégia de marketing, grana, um monte de coisa, muito melhor com a galera que tá na necessidade do que o papo de esquerda. Parece que o cara tá conversando da academia. Não sei se eu tô meio alucinado. Não sei se é o meio elitismo. Dependendo da estrela que você tá pegando pra ver, mas tem também, tem essa aí mesmo também, que... O cara tá defendendo uma tese, parece. Eu falo, cara, fala que o cara tá com fome. Sabe o que eu acho? Que é emprego. Sabe o que eu acho? Eu acho que a parte da direita, extrema direita, ela não comunica dependendo daquele público que ela tá comunicando. Ela não é refém do público, tá ligado? Ela comunica pra todo mundo pra ganhar gestão, pra vender curso. Ela não é refém daquele público de 30 mil pessoas que você cativou numa rede. E você fica ali falando. Aí quando vem o cara da esquerda, ele vai viver daquilo. Porque não tem uma hegemonia de... Eu não sei a palavra hegemonia, não é. Mas não tem uma prospecção de o cara montar um negócio pra poder ele falar e ele virar um deputado. Ele vai ter aquele canal. Você entendeu? Então ele vai tá dentro daquele espaço. Dentro daquela militância dele.